E ae minha gente, hoje estamos aqui no box de Gustafá, aqui ó, só coisa boa, é tênis, é tudo, tem tênis, tem camisa, tem colado, tem cintureira, tem de tudo gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Depois a gente conversa ali com ele, só as camisas de jogo Coisa linda gente, tudo barato, vou deixar o número deles, o instagram, da loja que vai aqui pra vocês Olha, fica bonito aqui, minha gente, tudo linda, tudo bonita, tem calcão, eles vêm de atacar do parede E fica aqui gente, na feira de Toritama, olha Gustafá, só coisa linda gente, aqui em Toritama, olha aqui minha gente Só a primeira, olha só o sapato, olha só o jorda gente, tudo barato, tudo coisa bonita, tudo coisa primeira aqui pra vocês Aqui ó gente, só coisa boa, tem mais aqui na frente Anel, tubo, barato, você só encontra aqui Fica aqui gente, no corredor, no Shop Y aqui em Toritama Olha as correntes Repara os relógios Só coisa bonita, a gente tem de primeira E aqui está o nosso patrão Só coisa bonita, aqui vem de atacado, vem de varejo, faz discussão pra todos os cantos A coisa é você dar uma olhada no Instagram de Mustafá e Importados Isso aí, dá uma olhada lá no Mustafá e Importados Vai ter todas as informações E aí, se me deixe E aí, se me deixe E aí E aí